Música Carro B10 agora aqui na Avenida Santa Catarina no bairro Floresta Eu estou na Auto Semi Novos Auto Semi Novos que tem as melhores ofertas para você que quer um Semi Novo de qualidade Numa negociação muito bacana A hora é agora de trocar de carro E o local é aqui na Auto Semi Novos Jailson, bom dia Bom dia, Fábio O local é aqui Vem até a nossa loja, faça uma visita Olhe os nossos veículos E a gente faz a melhor negociação para você Muito bem, confere então comigo A primeira super oferta da Auto Semi Novos Eu tenho para você Esse Figa Tigrante Cigana 1.6 é um S6 completo 2013 Figa 100% é zero de entrada De R$ 37,900 por R$ 34,900 Eu disse R$ 34,900 Agora olha só Este Ford Ka 1.0 completasso Este é um 2018 É o carro para o seu dia a dia É o carro para o seu dia a dia Financinha 100% Este Kia Cerato 1.6 é um SX 2014 Câmbio automático Bancos em couro de R$ 59,900 por R$ 56,900 Agora para fechar as ofertas Da Auto Semi Novos Nós preparamos para você este Volkswagen Jetta É um 2.5 Câmbio automático Bancos em couro O ano dele é 2008 Está impecável Maravilhoso Bem calçado de pneus De R$ 32,900 por R$ 29,900 E tem muito mais ofertas Aqui no Pátio da Loja Nesta semana em Jailson Muito mais, Fábio Temos estoque Carros bons Com garantia Procedência E todos com possibilidade 100% de financiamento Perde tempo não Vem para o Semi Novos Quer trocar de carro E quer as melhores ofertas Então vem para cá